Mais uma luta, vitorioso Felipe Cruz. Felipe, finalizou, mata leão, jiu-jitsu. Assim, eu treinei muito, treinei muito até da luta passada com o Kevin. Treinei muito chão, só que mérito pra ele, pra ele ter ganhado aquela luta. Foi da capacidade dele ter ganhado, mas que tava engasgado. O pessoal que eu não consegui finalizar lá com o Kevin a luta. Que nem aconteceu o primeiro round, um momento, que foi pra Miló que acabou o tempo. Aconteceu a mesma coisa. Falou pelo gomo. Falou pelo gomo. E isso aí já tava engasgado, já. Eu queria mostrar um pouco que lá na família Klan, a gente treina muito duro lá de jiu-jitsu. E eu queria agora, essa luta, eu trouxe pro chão pra finalizar, pra mostrar que a gente tá afiado. Tanto no chão como em cima. Maravilha, agradecimento. Agradecimento aos patrocínios, principalmente Casa da Película, Cantina Dona Vera. E fora os patrocínios que eu não tô me recordando, Bad Boy, o apoio deles é fundamental pra me manter a minha carreira e crescer cada vez mais.